Devido a demanda de várias pessoas nos procurarem acerca das pesquisas serexológicas, a Consecutivos criou o Cronos, que é o Serviço de Orientação Serexológica Individualizada. Nesse serviço nós vamos ajudar desde as pessoas que estão começando a sua pesquisa até aquelas pessoas que já têm uma pesquisa mais avançada, por exemplo, com o cotejo entre a retropersonalidade e a personalidade atual. Não perca Cronos, Serviço de Orientação Serexológica Individualizada.